Polícia Civil realizou mais uma operação no shopping da cidade, no centro de Teresina, para combater o roubo de aparelhos de celulares e receptação de material, fruto de assalto, roubo. O empresário Wendel Lima Costa, proprietário de um box lá no shopping da cidade, foi preso na sua residência em Timon. É a segunda vez que o empresário foi preso e a loja foi interditada. Maguin Céu é o nome da loja. Maguin Céu, ele que é conhecido aí na cidade. Inclusive, uma das prisões foi por causa de celular roubado e a outra por descaminho. Que diabo é isso, descaminho? É o cara que não paga os impostos, aí acabou sendo preso. Quem é que está comigo aqui? Ivan Lima já está aqui comigo para trazer as informações. Estou com você, meu querido Ivan, mais uma vez ao vivo. Exatamente, Luiz Fortes. O caso aconteceu hoje e nós estivemos na Secretaria de Segurança Pública do estado do Piauí e lá conversamos com o delegado Matheus Zanata sobre o caso. E é verdade, realmente é a segunda vez que ele é preso. E essa operação, ela já tem trazido aí prejuízos gigantescos a essas pessoas. Na última vez, ele conseguiu aí através de mandados, ou melhor, através de intimações, recuperar mais de 500 celulares. E agora, eles estão dentro realmente, já partindo mais uma vez, para aqueles que estão comprando celulares de procedência duvidosa para vender para as pessoas. E isso tem trazido aí resultados positivos, como essa prisão de hoje e vários produtos apreendidos. A polícia civil realizou nesta terça-feira uma operação no shopping da cidade, centro de Teresina. O objetivo, combater o roubo de celulares e receptação de material, fruto de assaltos. Na operação, o empresário Wendel Snipe Lima Costa, proprietário de um box do shopping da cidade, foi preso em sua residência, em Timon, no bairro Joia. Essa é a segunda vez que o empresário é preso. Esse investigado, ele foi alvo da operação Interditados 2, que ocorreu em abril do presente ano, onde nós cumprimos o mandado de busca e apreensão, e também interditamos provisoriamente a sua loja. E naquela época, nós flagranteamos ele pelo crime de descaminho. Hoje, cumprimos um novo mandado de busca e apreensão na sua residência e também na sua loja física. Novamente, suspendemos temporariamente as suas atividades econômicas. E ele também está sendo flagranteado pelo crime de descaminho. E hoje, nós cumprimos o mandado de prisão preventiva pelo crime de receptação qualificada. Não é a primeira vez que o shopping da cidade é alvo de operações dessa natureza. Nas operações Interditados 1 e 2, 12 lojas foram fechadas por sonegação de impostos e crimes, por receptação de produtos roubados. Essa parceria entre a inteligência da Polícia Civil e a Receita Federal já resultou em várias apreensões e prisões. Com exclusividade, o cinegrafista Avelino Neto registrou o momento em que o empresário Wendel foi conduzido para a sala de interrogação. As investigações irão continuar para saber se o empresário tem envolvimentos com quadrilhas de roubo de cargas. Essa é a segunda vez que ele é acusado pelos mesmos crimes. Na operação Interditados 2, ele foi indiciado pelo crime de receptação qualificada e pelo crime de descaminho. E na data de hoje, ele vai ser indiciado novamente pelo crime de descaminho e também pela receptação qualificada. Ficará preso, tendo em vista que ele tem o mandado de prisão preventiva em aberto e que nós estamos dando cumprimento. Na última operação, vários celulares roubados foram recuperados e mais de 500 pessoas foram intimadas. para combater o comércio de celulares roubados. Mas, no mesmo dia da operação, flagramos o comércio na Praça da Bandeira, fluindo tranquilamente. Você ia comprar o celular, é? Vou comprar. Mas tu quer, eu tô citando em nota. Tu quer, eu tô citando em nota de celular. E ó, o empresário preso mais uma vez. E o resultado, a gente tá mostrando isso aqui de investigação. Ivan Lima, não adianta. Ele pagou, você sabe, pelo crime de descaminho. Pelo outro, de roubo, não. Mas pelo crime de descaminho, ele continua preso. Aí você me pergunta assim, mas como é que ele paga uma fiança e continua preso? Ele pagou uma fiança de 52 mil e 800 reais. Nós não estamos falando de 500 reais, não. Estamos falando de 52 mil e 800 reais. Pelo crime de descaminho, mas continua preso. Pelo segundo crime, que seria o crime de roubo. Celulares vendendo os celulares roubados. Crime também de receptação. E vai passar mais tempo atrás das grades dessa vez. Pelo menos pra se livrar desse primeiro crime, ele pagou esse valor na fiança, Ivan. Exatamente, Luiz Fortes. O que chama a atenção dessa operação é justamente a quantidade de celulares que foram apreendidos. Até porque, em uma dessas operações, a maioria desses produtos que foram comprados pelo empresário foram de cargas roubadas. Ou seja, desviadas. Aquelas que não passaram pelos procedimentos legais, onde pagavam impostos e coisas do tipo. Então, tudo isso vai acarretá-lo, esse processo contra ele. Mesmo pagando a fiança, continuará preso. E, é claro, a investigação, as investigações em torno de uma possível participação dele com facções criminosas, com quadrinhos de roubo, está sendo levantada pelos policiais. Até porque é a segunda vez que ele comete o mesmo crime, da mesma natureza. Por isso que a polícia está investigando, aprofundando cada vez mais, pra saber se ele tem ligação ou não. E isso não é comprovado. É só uma linha de investigação pra saber se há participação ou não dele nesse crime. Luiz Fortes. Certo, Ivan. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, você trazendo informações aí das ruas da nossa capital. Daqui a pouco, eu volto com você, trazendo informações mais ainda. Ele que está sempre mostrando pro nosso telespectador o que acontece na nossa capital. Rapaz, eu recebi...